Já começou a 12ª Feira do Porco e Delícias do Sarrabulho em Ponte de Lima. O arroz de sarrabulho tem lugar de destaque durante este fim de semana nesta Vila do Alto Minho. Por um lado, promover aquilo que é a nossa gastronomia tradicional e obviamente que na gastronomia tradicional nós temos como ex-libras do arroz de sarrabulho. Por outro lado, promover um conjunto de empresários de Ponte de Lima da região, quer do ponto de vista da restauração, quer do ponto de vista dos enchidos. E precisarmos a conhecer que temos empresas e produtos de enorme qualidade, que temos matéria-prima de qualidade, que naturalmente é extraordinariamente importante para a nossa gastronomia. Estamos aqui num evento que ajuda a promover os produtos endógenos, a nossa gastronomia, os nossos vinhos, os nossos enchidos e nós sabemos que é muito isto que está agora a ser procurado pelos novos mercados que estão a chegar à região. Nós temos crescido imenso, o Porto e o Norte tem crescido imenso, assim como o Alentejo e o Centro, por uma razão, porque nós conseguimos mostrar ao mundo, o turismo de Portugal mostrou ao mundo, que há no país muito mais do que sol e praia. E a gastronomia, a autenticidade, a natureza, é neste momento uma tendência de procura dos novos mercados. A feira é organizada pelo município e conta com dezenas de expositores. Nós trazemos sempre os nossos clássicos, como a chouriça de cebola, a chouriça de carne, a barriga fumada, mas também trazemos um clássico que já é um clássico misto com novidade, que é a nossa alheira de galo, um produto altamente diferenciador, um produto natural, sem adição de nenhum conservantes ou corantes, ou seja, é um produto clean label, como se diz hoje em dia, e está aqui para prova, tem feito as delícias de quem vem provar. E pronto, fazemos tudo ainda à base do artesanal, à base dos produtos naturais, à base também da fumagem natural dos nossos produtos e sempre seguindo as receitas artesanais que nos foram passadas de geração em geração. Os nossos enchidos são os enchidos tradicionais, de chouriça de cebola, chouriça de carne, aquilo que toda a gente conhece de Ponte Lima, que tem um bom fumeiro, e é isso que nós preservamos toda essa tradição do fumeiro tradicional, para secar-nos temperadas em vinho de alho. O peito de pato é um dos produtos mais recentes. O que mais vendemos é o chouriço de peru, e a seguir o peito de peru com ervas, acho que é um produto muito saboroso, porque tem as ervas aromáticas que fazem a diferença. A Feira do Porco e Delícias do Sarrabulho tem lugar até domingo no pavilhão de feiras e exposições de Ponte de Lima.